Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou dar dicas para quem quer engordar. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo. Um dos vídeos mais famosos aqui do canal em relação à nutrição é o vídeo que eu dou dicas para ganhar peso, então eu vou colocar um card aqui se você quiser. E lá eu falo sobre a questão de tanto ganhar peso normal, com tudo junto, quanto ganhar peso só com massa muscular. As dicas que eu dei lá é comer um ovo a mais em cada refeição grande, né? E colocar azeite de oliva no seu prato também. Hoje eu vou dar dicas diferentes para você ter outras perspectivas também, mas ganhar peso de maneira saudável, que é o mais importante. Não adianta ganhar peso só gordura, onde você vai ter um potencial inflamatório muito grande, vai ficar doente depois. Ganhar peso, que pode ganhar um pouco de gordura sim, se for o seu objetivo, mas vai ganhar massa muscular junto também para ter aí um corpo super desinflamado e super bonito. Vou dar dicas tanto para quem consome produtos de higiene animal, quem é onívoro também, para quem é vegetariano, para a gente ter essa dupla, porque eu sei que tem gente que comentou no outro vídeo que tem problema com azeite de oliva e que não consegue comer ovo. Então agora a gente precisa de outras dicas para vocês também poderem ter esse ganho de peso de maneira saudável. Um alimento que é super saudável, porém ele ajuda muito no ganho de peso, se você quiser consumir, é o abacate. Se você aí não quiser ganhar peso, mas comer abacate, vai ficar Meu Deus do céu, mas o abacate é saudável. O abacate é maravilhoso, ele é super saudável. Uma pessoa que quer manter o peso, ou quer perder peso, vai comer abacate aí um pouquinho em cima do pão, vai comer o quê? No máximo um quarto de abacate por dia, né? Abacate grandão, quando é o avocado, é meio avocado. Mas quem quer ganhar peso, pode consumir então meio abacate por dia ou um avocado inteiro, ou seja, você vai consumir o dobro. O abacate é uma coisa super rica em gordura, é uma gordura maravilhosa, mas a gordura é uma coisa calórica. Então a gordura é o alimento que ele tem menos densidade, mais densidade, ou seja, ele é mais compactozinho, porém ele tem mais caloria. Então pra quem quer ganhar peso, é uma opção legal. Incluir abacate em mais de uma refeição por dia. Então, por exemplo, vai comer um pão com alguma coisa, botar esse abacate em cima na forma de patezinho, vai comer uma salada, picar o abacate e colocar junto na salada, vai fazer uma vitamina, colocar um pedaço de abacate junto, sabe? Então esse tipo de coisa vai aumentando a sua parte calórica. Usar o abacate como esse a mais ajuda bastante. Eu falei do zitio de oliva da outra vez e a dica dele continua. A gordura do abacate e o zitio de oliva são bem parecidas. Então você pode sim utilizar o abacate e colocar o azeite de oliva por cima também. Vai ter bastante ômega 9 ali, mas um não anula o outro. O segundo alimento super legal também são as castanhas. As castanhas é uma coisa muito legal. Elas também, no esquema do abacate, elas têm bastante gordura, mas têm mesma gordura boa. Qual que é a dica quando você quer manter ou perder peso, você utiliza uma porção por dia. Quando você quer ganhar peso, você pode utilizar mais que uma. Então você pode consumir, por exemplo, dois lanches de castanhas. Um lanche de castanha de manhã, um lanche de castanha tarde. Ou comer lá como lanche e colocar ela sobre a salada, para você ter um aporte calórico um pouco maior ali também. O que as pessoas não levam em consideração é aumentar o volume que elas consomem. Isso ajuda bastante a ganhar peso. O problema é que normalmente com a pessoa que é mais magrinha, que tem esse hábito de comer menos, ela não suporta volumes muito grandes. Por isso que é legal a gente dar essas dicas de coisas com gordura, porque elas são mais compactas, não estufam tanto. Mas uma coisa legal que ajuda a não estufar é consumir produtos de origem vegetal. Eu sei que eu falo bastante disso, porém quando a gente consome coisa de origem animal, então uma carne, um frango, até um ovo, ou até o próprio leite, tende a estufar bastante. Então você come uma porção e você não consegue comer mais. Quando você consome uma porção de origem vegetal, por exemplo, você garante com que o teu estômago não fique tão estufado. Por mais que ele tenha mais fibra, a digestibilidade funciona muito melhor. Então às vezes você consegue comer um volume um pouco maior. É questão de fazer um teste. Você pode fazer um teste na sua casa, então um dia no almoço, em vez de comer o frango que está ali, com uma porção de leguminosas, ou de feijão, ou de ervilha, ou de lentilha, ou de grão de bico, colocar ali e ver como é que seu estômago se comporta. Tem gente que consegue consumir volumes maiores quando se trata de origem vegetal. Eu falei do ovo da outra vez. A dica do ovo se mantém. Se você quiser, você come a sua refeição. E mais um ovo. Porém, também dá para consumir, por exemplo, a sua refeição normal, a salada, o arroz e feijão, a carne, e consumir mais uma porção de grãos ali junto. Então, além do feijão, por exemplo, consumir mais uma porção de lentilha. Isso vai ter bastante fibra e bastante proteína também. Para quem quer ganhar massa muscular ou coisa assim, consegue ajustar bastante a massa muscular com essa porção extra de proteína no prato. Além de que, aumenta o potencial calórico. Aumenta também. Uma coisa que eu não sou super a favor é de hipercalóricos. Porque o hipercalórico, ele vai ter ali uma porção muito grande de carboidrato em um pequeno período. E esse carboidrato nem sempre é muito bom. Então, eles usam muito de uma autodextrina que nem sempre é o melhor carboidrato para aquele momento. Porém, se você for usar, a pessoa recomenda usar hipercalórico. Aquela pessoa bem magrinha e que tanto faz se for ganhar gordura ou músculo. Para aquela pessoa que já tem uma gordurinha ou que não quer ganhar gordura, eu não sou super a favor de hipercalórico. Eu prefiro que consuma um whey protein ou um whey protein à base de leite, à base de carne, à base de plantas ou uma glutamina ou uma creatina, algum outro tipo de suplemento que não seja hipercalórico porque eu acho que ele é um pouco agressivo quanto a essa questão. Porém, se você for super magrinho, não consegue ganhar massa muscular de jeito nenhum, pode utilizar ele como seu pré-treino ali sem problema. Porém, se você não quer utilizar hipercalórico, mas você quer um pré-treino bem legal para aumentar o ganho de massa muscular e até o ganho de peso é a utilização de algum carboidrato bom antes do treino. A gente sempre tem que fazer proteína, 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 proteína mas na verdade, o que manda na hora de fazer a atividade física é o carboidrato. É ele que vai manter os teus níveis de glicose, ok? E que vão garantir com que o seu corpo consiga fazer essa atividade física até o final e garantir que você vai ganhar mais massa muscular. Antes do treino, uma porção boa de carboidrato. Isso pode ser frutas, pode ser uma aveia, o ideal é que seja fruta com aveia, por exemplo. Pode ser batata doce, pode ser arroz integral, pode ser pão integral. Tem que ter algum carboidrato e tem que ser uma quantidade legal. Então, ah, mas quanto que é a minha quantidade ideal? Não sei, na verdade, você também não está sabendo agora. Você tem que ir testando. Então, por exemplo, comer uma fatia de pão integral foi fazer a atividade física. Aguentei até metade do treino, no final não aguentei mais. Come duas fatias. E assim você vai medindo até você conseguir fazer o treino de maneira ok, sem cansaço, sem muita fadiga. E daí você vai conseguir ter esse carboidrato ok no seu dia a dia. No pós-treino, sempre uma porção de proteína é super legal. Então, nessa janela, pode ser uma suplementação, como eu falei, os ex-proteínios da vida. A glutamina é uma opção também. Pode ser uma opção de comida, tá? Então, o ideal é que você já consumiu nessa primeira meia, nessa primeira uma hora depois do treino, uma porção de proteína. Sementes também são uma opção bem proteica e que elas não ocupam tanto volume assim. Então, você pode acrescentar elas em shakes, sobre o pão, por exemplo, gergelim é uma semente super legal. Então, fez o teu pão com alguma coisa, um pãozinho com abacate e tomate, bota o gergelim ali em cima. Fez um smoothie de banana com abacate, bota um pouco de chia. Na hora da salada, bota um pouco de linhaça. Essas sementes são ricas em fibras, elas também têm óleo. São super saudáveis, óbvio, já falei pra vocês. Vocês podem exagerar um pouquinho, então vocês conseguem garantir mais óleo ali, mais vitaminas também que ajudam bastante nesse processo de ganho de massa muscular, né, que vocês estão querendo. Essas foram as dicas, espero muito que tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenham sido dicas diferentes em que vocês podem aumentar nesse teu dia a dia e garantir que você vai consumir mais calorias ali pra ganhar esse peso, tanto de gordura quanto de massa muscular. Espero muito que tenham gostado, um super beijo, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!